Vai, entra ai Vamos lá fazer o Bossas Vai ir para direto? Sim Mais Está em frente Esquerda Esquerda Ali onde está o... Esquerda Cuidado ai Cuidado ai Cuidado ai Cuidado ai Vai Arraste agora 10 Vai Agora já não dá hipótese Então o que é que estás a fazer? Oi, estás a complicar Tinhas que vir aqui pela direita Isto aqui passa-se Agora faço tudo desmontado Assim eu também não me consigo pôr em cima da bicicleta Vá, pronto Coitainha Vá, agora deixa ai Pronto, para cima é o Bossas mesmo verdadeiro Vamos pela variante mais fácil Vai ir para a esquerda, para a direita Vai, deixa-me passar a frente Por aqui Agora já Vá, vem atrás de mim Para a esquerda é o Bossas completo Mas tu já vi que não dá vejo para aqui Vai, segue atrás de mim Vá, vai Vá, vai atrás de mim Vá, vai atrás de mim Vá, vai atrás de mim pela esquerda Ali naquele sítio, naquele sítio ali, não podes visitar Tinha de passar, às vezes eu não estava ali, eu tinha de ficar mais estranho